Sou o pastor Zaqueu Medeiros do Ministério Amo Você. Olá, sou a pastora Marlene Medeiros do Amo Você. Muito bem, querido, estamos aqui realizando mais um vídeo para você, não é, minha esposa? Isso, e hoje? Sim, querida. Vai ser casamento em crise. Meu Deus, minha esposa, esse vídeo é para você, querido. Nós estaremos falando seis atitudes que podem mudar o seu casamento se ele estiver em crise. Esposa, o casamento em crise, ele tem tudo a ver com o nosso ministério, porque o nosso ministério é restaurando família. Isso. E qual seria a primeira atitude de casamento em crise? A primeira atitude sempre é o perdão. Quando o seu casamento estiver em crise, um dos ângulos, um dos cônjuges, certamente errou. O que você tem que fazer, meu amado, minha amada? Nada melhor do que pedir o perdão. A primeira regra do casamento em crise é o perdão. Aí você vai dizer assim, minha esposa. É difícil. É muito difícil. Houve uma traição. Ele agrediu-me fortemente com as suas palavras. Ou ele agrediu fisicamente. Devo perdoar? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Bom, uma vez, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E ele respondeu, setenta vezes sete. Meu querido, o perdão é fundamental para o seu casamento se estiver em crise. Muitas pessoas ligam para nós e nos questionam sobre o perdão. Eu não consigo perdoar. Ele me magoou. O meu cônjuge fez isso, fez aquilo. Mas a primeira regra do casamento em crise é o perdão. E o interessante, bom também, da sua pergunta, o interessante é que nós temos a facilidade de perdoarmos o irmão da igreja, mas o cônjuge não. É verdade. Por que será que há tanta dificuldade de perdoar o marido ou a esposa? Mas, minha querida, no caso de uma traição, eu até entendo você que está vendo esse vídeo, que está passando por esse processo, eu vou lhe dar uma dica, que não sou eu, a dica não é minha, mas a dica é daquele criador. Pergunte para ele. Ore a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Qual será a segunda atitude? Para salvar um casamento? A primeira, a segunda atitude é a falta de compreensão. Hoje, os relacionamentos estão muito abalados. Já não existe mais a compreensão do cônjuge. Quer ver um negócio? Eu chego tarde do trabalho, trabalho quase o dia todo, só chego em casa na hora de dormir. O cônjuge procura ali algum motivo para ter uma briga. Será que você não pode chegar mais cedo? O que você fica fazendo tanto tempo na rua? Será que você está trabalhando? Começa a ter aquelas pequenas discussões. A segunda área do casamento em crise é evite as discussões. É difícil evitar, né? Não, é fácil. Não, às vezes é difícil evitar. Porque os dois querem discutir ao mesmo tempo. É verdade. Aí fica difícil. É verdade. Porque os dois querem ter a discussão ao mesmo tempo. E ninguém quer perder. Nesse caso, não. E se os dois trabalham fora, então, é muito interessante que ela chega cansada, ele também. Quem vai botar a comida? Quem vai lavar a louça? Quem é que vai cuidar da casa? Então, a segunda área crítica, a segunda área da crise do casamento é discussão. E a terceira? Ah, a terceira área crítica do casamento é a falta de sexo. Oh, querido. Ficar para a próxima. É, vai ficar para a próxima? Então, daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo. Eu sou o pastor Zaqueu Bedeiros. Sou a pastora Marlene Bedeiros. E aí eu faço? Ah, depois eu vou continuar.